Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma finalização que vocês me pediram muito nos comentários dos últimos vídeos que eu tô postando por aqui Que é uma finalização fazendo só dedo liso no meu cabelo Na verdade é quase que uma texturização, né? É uma finalização com uma texturização E dedo liso, pra você aí minha amiga que não sabe o que é Nada mais é do que formar os cachinhos usando os dedos Dá muita, muita, muita definição E que eu costumo fazer mais na parte da frente do meu cabelo, né? Pra deixar os cachinhos mais definidos na frente, ajudar a manter cachos por mais day afters Eu nunca fiz essa finalização no meu cabelo inteiro E eu acho que vai demorar muito, vai dar muito trabalho Mas eu quero ver, né? Como vai ficar Ai, vocês pediram muito, então vamos ver aí Vocês querem me ver sofrer, né gente? Vocês deduram o cabelo inteiro Socorro, mas vamos lá! Então se você aí já gostou desse vídeo, já gostou da ideia Clica muito aqui no gostei Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos Tá tendo o ano todo dia em abril aqui no canal Vários vídeos muito legais E é isso, vamos lá! E é o seguinte Eu vou dividir ele mecha por mecha, né? Porque pra fazer o dedo liso tem que tá mecha por mecha E eu vou usar um ativador de cachos Vou usar esse daqui de coco que eu amo Mas eu não vou deixar o meu cabelo muito molhado E eu também vou usar pouco produto Por quê? Pro meu cabelo ficar mais leve e secar mais rápido Porque se eu usar muito creme, muita água, enfim Eu acho que vai dificultar aí na hora da secagem Eu vou pegar aqui um pouquinho de produto, ó E vou dividir aqui assim A dica é você pegar uma mexinha assim maior E ir aplicando creme nela Pra você entrar mais nas pontas também Massageando e vou fazer... Deve liso... Mexinha por mexinha Gente, peraí que eu falei que ia aplicar pouquinho o produto Mas não tá dando muito certo não Porque o cabelo tá ficando muito leve Aí fica difícil de fazer o cacho Mas enfim E o dedo liso basicamente é isso daqui, ó Você pega uma mexinha Vai enrolando assim com os dedos Eu sempre gosto de enrolar a mecha pra trás E depois no final eu vou fazendo assim, ó Algumas pessoas fazem de forma diferente Vão enrolando assim, sabe? Mas eu prefiro fazer dessa forma mesmo, ó E essa é uma texturização Que eu lembro que quando eu tava em transição capilar Eu ouvia muita gente falando Ah, faz dedo liso pro seu cabelo definir mais Só que quando você tá em transição E você faz o dedo liso Parte que tá esticada nunca cheia de forma alguma Pelo menos no meu caso era assim E outras meninas também acontece da mesma forma Mas você pode tentar Gente, é difícil fazer aqui mais atrás Porque eu não enxergo Aí fica meio complicado, mas vai dar certo Eu lembro que uma vez eu assisti um vídeo da Dani Santos Dela fazendo no cabelo dela todo Gente, eu falei Nossa, fica lindo Mas não teria essa paciência Agora estou eu aqui Nossa, gente Já tô com o braço doendo E nem tem que sair da primeira vez Não é mole? Não, menina Na minha época da infância Isso daqui não chamava dedo liso Chamava dedinho Ai, vamos fazer dedinho Era fazer isso daqui A gente fazia com lápis também A gente deixava o lápis no cabelo Por muito tempo Depois soltava Se você é dessa época Se você sabe do que eu tô falando Comenta aqui embaixo Pronto, fiz aqui embaixo Não sei se ficou muito bom Porque eu não enxerguei direito Então eu não sei se ficou certinho assim Sabe? Mas eu acho que é isso Vou rifando a água E agora o ativador Usando mais água Eu consigo usar menos ativador agora Entendeu? Aí você vai vendo Se você prefere usar mais produto Mais água Menos produto Mais água Uma dica é você fazer a fitagem E vai pegando as fitas E vai fazendo o dedo liso nelas Ah, eu não sei se vocês lembram Da época que tava rolando aquela finalização Dedão liso Que eu fiz aqui no canal Mais rápida, né? Que essa Talvez pode funcionar pra você aí também Então se você quiser dar uma olhada Depois que você terminar de assistir esse vídeo Pode ser que funcione É uma técnica que traz muita definição também Pra as onduladas Uma dica é fazer o seguinte Depois que você enrola assim o cachinho Você pode amassar também O meu já forma o cachinho de uma vez Mas às vezes se você for ondulado O cabelo pode ficar meio esticado Então é só você ir ativando com as mãos Amassando Que fica mais enroladinho Ah, gente Reparem que eu não tô Dividindo mechas muito certinhas não Tá quase que um zigue-zague Porque como já é uma finalização Que tá os cachinhos bem formadinhos Tudo bem formadinho Se deixar tudo bem dividido também Eu acho que o cabelo vai perder um pouco do movimento E outra coisa O produto também Fica a seu critério Se você quiser usar Uma gelatina Um gel Uma geleia Um creme mais consistente Um creme mais leve Enfim, fica a seu critério também Que eu acho que o produto aqui Vai mais do seu gosto mesmo E vamos lá Para as minhas expectativas Para essa finalização Eu acho Que vai ficar Zero volume, gente Eu não sei se vai ficar muito Estilo de finalização Que eu uso assim No meu dia a dia Porque eu acho que o cabelo Vai ficar com nada de volume Assim, porque os cachinhos Vão ficar bem formadinhos Mas eu vou te contar Que demora, viu minha amiga Não é simples não Ah, uma coisa que eu quero falar com vocês Se você aí Já passou pela transição capilar E quer contar um pouco mais Da sua história Mostrar fotos do antes e depois Tem tipo uma coluna, né Lá no blog Em que a gente coloca lá As histórias de vocês Coloca fotos Enfim Vocês mandam o depoimento de vocês E tem um formulário, né Para você responder Para você enviar sua foto E o e-mail certinho Então eu vou deixar o link Aqui na descrição E eu espero muito Receber muitas histórias de vocês Então se você tem também Uma amiga Que você acha Que deve contar a história dela Mandar as fotos Enfim Manda esse link aqui Na descrição pra eu Manda esse link Terminei, gente Fiz em todo o cabelo Todas as mechas Olha só O cabelo já tá encolhido Antes mesmo de secar Como vocês podem perceber Fica com bastante brilho Porque como a gente dá atenção Pra cada mechinha, né Cada mechinha Fica com um creme bem aplicado Então acaba dando mais brilho Assim Já olhando logo de cara Então ó Vou mostrar pra vocês Como tá o cabelo agora Enquanto molhado ainda E agora eu vou Esperar o cabelo secar E eu volto Pra mostrar o resultado final Pra vocês Estou curiosa aí Pra ver como que vai ficar Daqui a pouco eu volto Voltei, gente Meu cabelo já tá praticamente Todo seco Como vocês podem ver, gente Tá super, hiper, mega Definido Só que agora Eu vou fazer uma coisa Fica sendo uma dica aí Pra vocês também Que é Desfazer alguns cachos, ó Não é bem desfazer Você vai tipo Abrir eles e dividir, ó Você pega uma mechinha E vai abrindo Pra deixar um aspecto Mais natural Você não precisa fazer isso Em todas as mechas Mas você pode ir pegando algumas E é importante fazer isso Quando o cabelo já tá seco Porque se você fizer Quando ele ainda tiver molhado Vai desmanchar tudo Essa dica serve até mesmo Pra quando você não fizer Dedulismo E sei lá Você finalizou E você sentiu Que os cachos estão muito grudados Você vai abrindo eles assim Agora você vai ajeitando Assim com as mãos Eu vou dar uma chacoalhada aqui Só pra desgrudar um pouco O cabelo assim da raiz Sabe? E esse foi o resultado final Gente, eu confesso que deu trabalho sim Como vocês viram aí É uma finalização que leva muito tempo pra fazer Tem que ter bastante paciência Principalmente se você tiver muito cabelo Como eu tenho E não é uma finalização que eu vou fazer Eu gosto de um pouco mais de volume E aqui o cabelo fica mais encolhidinho Com menos volume Mas pode ser uma finalização aí Pra quem gosta de muita definição E pra quem tem muita paciência também Eu imagino que essa finalização Deve render muitos day afters também Porque a experiência que eu tenho Com o dedo liso Que eu faço em algumas mexinhas Assim mais na frente É que os cachos duram muito, né? Os cachos não se desfazem facilmente Então dura bastante day after Eu acho que eu nunca vi O meu cabelo tão definido assim Sério Afinal, a gente fez Cachinho por cachinho Mexinho por mexinho E como eu falei É uma finalização que dá Muito brilho, gente No cabelo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você foi uma dessas pessoas Que pediu bastante Clica aqui no gostei E envia esse vídeo Pra alguma amiga Cacheada Crespa, ondulada Enfim E me contem aqui nos comentários Quais as próximas finalizações Os próximos vídeos de cabelo Que vocês querem ver por aqui Me contem Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau.